E agora eu apresento o Dragão Branco de Olhos Azuis! Que permite que eu sacrifique o Valkyriam, o Guerreiro Iman! Para poder invocar o Soldado do Lustro Negro! Isso permite que eu funda os dois Dragões Brancos de Olhos Azuis! O que tenho na mão, com o que tenho no campo! Apareça, Dragão Supremo de Olhos Azuis! Minha carta mágica, polimerização! Eu vou usá-la para fundir o Dragão do Caiba com o Soldado do Lustro Negro! Apresento o Cavaleiro Mestre dos Dragões! Parabéns!